Olá, hoje é um dia muito especial, né? Dia 30 de junho, último dia do mês e nós vamos meditar aqui sobre o tema Janelas Abertas. Eu sou o Wagner Zil, como eu tenho dito, é uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui compartilhando com você. E é um privilégio muito grande também, tenho certeza de que o Senhor Jesus fica muito feliz cada dia que você separa um tempo para estar com Ele, ouvindo aqui, assistindo as meditações diárias. O verso bíblico está em Malaquias 3, 10 e 11. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador. O profeta Malaquias declarou que quando o povo de Deus ouvisse seu apelo e voltasse para ele, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, encontraria seu favor. Ele os abençoaria grandemente e removeria as dificuldades. Uma das promessas é repreender o devorador. Naquela sociedade agropastoril, o devorador era o gafanhoto. Uma praga de gafanhotos era formada por enxames tão grandes que cobriam a luz do sol. Eles vinham aos milhões. Ao pousarem em uma região, devoravam toda a vegetação, até mesmo as cascas das árvores. O resultado era a fome e a morte. Porém, se o povo fosse fiel, Deus não permitiria que os gafanhotos consumissem o fruto da terra. Hoje, muitas outras coisas podem tentar devorar nossas posses. Contudo, não importa qual seja o devorador moderno, Deus pode repreendê-lo. A falta de chuva era outra grande calamidade. Devido à sua infidelidade, o povo de Judá estava sob a maldição de Deus. As janelas estavam fechadas e não mais chovia regularmente sobre a terra. No entanto, ao se voltarem para Deus, receberiam bênçãos sem medida. As janelas do céu seriam abertas. Em cima de sua casa há uma janela. Ela está aberta ou fechada. E em cima de seu escritório, de seu carro, de sua loja, de sua empresa, de sua lavoura. Quando somos fiéis a Deus, as janelas do céu permanecem abertas. E recebemos bênçãos sem medida. Na sequência de sua mensagem, o profeta disse que haveria prosperidade. Não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Sem a bênção de Deus, trabalhavam e plantavam, mas tudo era em vão. Não havia produção. Ao se voltarem para Deus, contudo, as coisas mudariam. E você? E o seu negócio? Anda estéreo? Não dá fruto? Não vai para frente? Nossa fidelidade nada pode comprar de Deus. Mas a entrega de nossos dízimos e ofertas, bem como as demais boas obras, são uma demonstração de que aceitamos a Jesus e fomos transformados por Ele. Quem é fiel pode contar com as bênçãos divinas. Vamos ser fiéis? Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Ó Pai amado, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem tantas bênçãos que estão aí nos céus. Conforme a tua serva Ellen White fala no caminho a Cristo, escreveu no caminho a Cristo, que o Senhor tem muitas e muitas bênçãos a derramar sobre nós, mas elas estão represadas porque nós não pedimos ou pedimos da forma incorreta. e o Senhor deixou na tua palavra, ó Deus querido, a instrução para que nós façamos os nossos pedidos de acordo com a vontade do Senhor. E o Senhor, de nos abençoar grandemente, Pai, por favor, dá-nos sabedoria neste dia para orarmos de acordo com a vontade do Senhor. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Que este dia seja um dia de mais e mais bênçãos para você e para as pessoas com quem você vai compartilhar esta mensagem, porque com certeza elas também orarão e pedirão mais e mais as bênçãos de Deus. Que o Senhor te acompanhe neste dia. Tchau, tchau e até amanhã.